oi meus amores estou aqui de novo morrendo de saudade de vocês quando eu digo que estou morrendo de saudade realmente estou morrendo de saudade de vocês mesmo mas a minha pequena e meu pequeno me consome bastante ainda tem minhas encomendas e quem quiser me seguir lá no instagram sabe que eu posto isso todos os dias então mas antes de irmos para o vídeo eu quero mostrar a vocês a minha pequenininha que está crescendo cada vez mais deixa eu fazer essa repita dela aqui para mostrar as coxas então assim eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu instagram para você me seguir lá que é muito importante e a página do meu facebook porque a partir de agora eu vou colocar muitas coisinhas lá que vocês vão estar ligadinho o instagram é muito importante porque é o que eu estou no dia a dia pois estou com o celular na mão então fica bem mais prático eu quero dizer para vocês que a venda da costila continua e quem comprar a costila e quem está me ajudando bastante tá bom um beijo e tchau desligue filho só um pouquinho e gente esses aqui que eu falei que tem um monte que é o Jean, Ju, Hulk, Brasido e Minguado e o Lucas Neves mas eles corta o Lucas já está aqui e aqui vocês sabem que eu já perguntei e essa parte aqui é do minecraft e essa parte aqui é normal mesmo mas então tchau um beijo para a Sofia e Alice de BH beijo meninas então meus amores o creme de leite a gente vai reservar para depois aqui vai manteiga eu estou usando sem sal mas se você não tiver não tem problema condensado e o nosso pozinho que eu não posso falar a marca vou colocar na descrição do vídeo tá agora mistura tudo leva ao fogo até desgrudar mesmo no fundo da panela como se você fosse enrolar tá bom a gente coloca agora o creme de leite mistura e leva no fogo por mais ou menos 5 7 minutos até ele voltar a engrossar de novo você perceber que ele engrossou mas não tanto tá e eu mostro você já já então galerinha o ponto é esse aqui ó ele deixa de ser aguado e vira um creme mais ou menos 10 minutos em fogo baixo ok olha aqui ó ele é um creme por que isso? porque para bolo não pode tá e quando ele esfriar ele vai ganhar consistência e tirando aqui põe um plástico fio grudado e deixar esfriar para a gente utilizar então meus amores o meu recheio está esfriando um pouco tá mas deixa eu mostrar a vocês eu vou usar no vídeo também esse brigadeiro de Nutella ele vai estar em outro vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo porque eu ainda não postei mas eu vou postar em seguida certo? ou então também a gente pode combinar com o chantilly o que a gente não quer gente é o doce muito enjoado senão o cliente não volta ok? então vamos lá os que eu vou encerrar com brigadeiro eu passei um pouquinho no fundo por que que eu passo no fundo? não estraga tá? não é um desperdício esse aqui eu mandei para o Marcos Maurício com pressa e não fiz o fundo olha como que fica vazio uma coisa feia tudo bem que aqui desceu mas olha só como fica vazio então a gente não quer isso e o que eu vou terminar com chantilly eu coloquei chantilly no fundo e aqui eu tenho duas massas de pão de ló essa massa de pão de ló foi um vídeo que eu fiz aqui para o canal mostrando que dá para fazer bolo no pote com massa pronta de pão de ló sim ok? e aqui a massa de pão de ló de chocolate que eu já tenho aqui no canal o fundo está escuro eu começo com a massa escura o fundo está branco eu começo com a massa branca faço isso com todos feito isso eu vou molhar com a nossa calda você molha com a sua essa minha é água com leite condensado tem no canal já vou deixar na descrição do vídeo também galerinha eu recomendo vocês a esperar esfriar para utilizar o meu está morno ainda então a consistência dele não vai estar do jeito que eu falei para vocês firme, tá? ó, aqui aqui está bonito, ó, está vendo? firme aqui está meio molha ainda então eu vou misturar tudo porque para durabilidade é bom vocês esperarem esfriar mas eu vou vender esse aqui hoje já tem gente esperando já agora a gente vai colocar a quantidade desejada no pote outra coisa se vocês forem vender uma quantidade grande é só dobrar o recheio, tá bom? aqui é só espalhar pronto, agora esses aqui eu vou colocar massa clara e nos outros massa escura molhar pronto, já não vou mais usar luva porque eu não vou ter contato com o alimento vou pegar o que eu terminei com chocolate e vou terminar com chocolate aqui na cobertura pode ser uma colher de sopa mais ou menos, sabe? do recheio e esse aqui eu finalizo com chantilly então galerinha, ficaram assim eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu já estou ouvindo vocês respondendo entre esse e esse qual que vocês acham que vão vender mais? é claro que é esse porque que um tem chocolate e o outro tem chantilly? para quebrar o doce do recheio de morango mas a gente pode fazer diferente para a gente ter a venda desse aqui garantida também o que que eu vou fazer vou pegar um pouquinho de nutella colocar aqui dentro e esquentar e fazer um furo bem pequeno e fazer leves fios aqui isso sim, a venda é garantida com nutella, ok? galerinha, a nutella não pode ser muito quente não senão vai derreter o nosso chantilly tem que ser morna só para ela ficar mais fácil de espalhar, ok? e aí você faz o desenho que vocês acharem melhor então galerinha, o nosso recheio de morango deu para 11 unidades claro, se você for montar só com a cobertura de chantilly vai dar para uns 10 unidades que aí você vai ter que colocar mais recheio de morango como nesse caso aqui a nossa montagem a maioria foi feita assim então rendeu mais e outra coisa o brigadeiro não precisa ser de nutella, tá? eu usei o que eu já tinha em casa o brigadeiro vocês podem fazer exatamente como eu fiz o de morango só que utilizando 3 colheres de chocolate 50% porque ele é um pouco meio amargo então vai funcionar melhor aí vocês curtiram o vídeo gostou? se gostou deixe o joinha compartilhe com seus amigos e um beijo e tchau!